No Teg Games de volta, então curiosidade, dessa vez eu vim trazer aí dois trailers pra vocês de PES 2017, a versão do PS4 e a versão do PC, que muitos falaram aí que tem diferença gráfica, então eu trouxe pra analisar pra vocês aí, pra vocês comentarem o que vocês acham, que depois num próximo vídeo eu vou trazer aí analisado os dois trailers, comentando os comentários de vocês, vou deixar tocando aí, vou mostrar pra vocês o trailer do PS4 e o do PC, algumas coisas que já por cima eu já analisei, é que não vai ter o spray, o spray de marcação de falta no gramado, não vai ter comemoração de tirar a camiseta e parece que o gráfico também está um pouco inferior, então analisem vocês, comentem, Então nos vemos no próximo vídeo aí, que eu vou comentar com vocês sobre esses dois trailers, segunda-feira eu vou estar trazendo esse mesmo vídeo comentado com os comentários de vocês, nos vemos até lá então, não se esqueça de deixar o like e se inscrever se vocês não estão inscritos no canal ainda, forte abraço a todos e fiquem com os vídeos! E aí vai o passe, Messi, Iniesta, e tenta colar um balão, chega a ocasião, Messi, Neymar, Luiz Suárez, chuta a Messi, Iniesta a joga, Neymar, dispara, que genialidade de Iniesta! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau.